Documento de identidade e de visual novo e com QR Code para validação eletrônica de autenticidade. O número do RG deixa de existir. O número usado para registro nacional passa a ser somente o do CPF. Uma forma de prevenir golpes. Uma vez que o documento será único, com numeração única, isso dificulta as fraudes, uma vez que até então o cidadão poderia ter uma RG em cada estado. Na medida em que o documento agora será único, com o número do CPF, e o CPF precisa estar regular, isso traz maior segurança, diminui as fraudes contra o sistema público e também contra o cidadão e de certa forma colabora com a economia do nosso estado também. O documento tem nome oficial, sim, Carteira de Identificação Nacional, mas aqui no estado é chamado de RG Nacional Goiás. Alguns dados que não constam no modelo atual do RG podem ser incluídos no novo documento. O tipo sanguíneo, o nome social, numeração de carteira de trabalho e outros dados subjacentes que ficam à escolha do cidadão. O novo RG tem emissão gratuita na versão em papel moeda. Já em policarboneto, tipo cartão de crédito, tem custos para o cidadão. Outra mudança é que o novo RG pode servir de documento de viagem para países do Mercosul, uma vez que possui padrão internacional. No entanto, para outros territórios, ainda será necessária a apresentação do passaporte. Desde agosto de 2022, a nova Carteira de Identidade já era emitida no estado, mas somente para pessoas que ainda não possuíam o documento. A partir de agora, todas as novas identidades emitidas em Goiás, inclusive a segunda via, passam a ser do novo modelo. Nós vamos obter aí condições de cruzar informações de várias secretarias, para nós sabermos também se as nossas ações de governo, tanto no combate à criminalidade, como na educação, na saúde e também nos programas sociais, se estão surtindo efeito esperado daquilo que se investe nesses programas. 144 mil goianos já solicitaram o RG Nacional Goiás, ou SIM. O prazo para a adoção do novo documento é único para todo o país. Dez anos. O cidadão pode ir a qualquer um dos nossos 137 postos de coleta, seja nas unidades do VAPT-VUPT ou nas prefeituras que têm convênio com a SSP, basta estar munido de documentação exigida por lei. Certidão que comprova o estado civil, nascimento, casamento ou divórcio e comprovante de endereço atualizado.